Música O Gélio, eu estou na festa de aviões aqui Puxa, Riquel! E agora, diga qual vai ser minha função, revistar quem está entrando, acredita ou não? Eu posso revistar você, hein? Rapaz, você faz o quê? Eu laceio! Você vem fazer o quê aqui? Rapaz, eu vim de pau do céu, só para curtir a viola Fala, mulher, ela vem de pau do céu Vai bater no lugar, por exemplo 150 quilômetros Você acha de eu ficar corrigindo o povo aqui? Corrige, porque tem que tentar tudo certinho aí O que é que esse homem está... Não pode entrar, que lê nós Bora! Bora, porque ele tem que ensinar com nós não Porque esse é um sol A gente tem que ser realista, mulher Exatamente! Eu vou corrigir um pouco, né? Vem aqui, vem aqui, chega aí, chega aí, chega aí Você está armado, meu filho? Até o tronco! Vai fazer você pirar Vai tocar na sua mente Do toque do celular Tá armado? Tá armado! Tá certo? Dá não! Dá, não! Dá, não! Lága, você é ruim, mulher! Como é seu nome? Exato! Você está me chamando, não? Não, eu estava mexendo com você, senhor Desculpa! Porque você está com fé, eu cimei aqui um ímã Minha boca vai já na sua Eu botei uns azuis Foi um azuis! Vai lá, vai lá! Apregue na geladeira! Apregue na geladeira! Se eu disser onde ele vai pregar, ele quebre Ele chuta quando pega Já esteve em situação bem melhor Ele está armado, ele está armado Ele está armado Vai desarmar esse homem que dá cadeia Sangue de Jesus tem poder Eu vou passando, aí você olha e faz Ei, vem aqui O que é seu novo navião? O que é homem de Deus? Como é seu nome? Meu nome é Gustavo Gustavo o quê? Gustavo Henrique Não, não tem nem nome de gente importante Vamos embora, gente Adoro, 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 adoro 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 Adoro, 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 adoro O quê? O quê? Você, mulher, Bárbara Bárbara é a outra Não, Bárbara é o modo de dizer Ah, pensei que você tinha errado meu nome Não, hoje está do papo lá Quem é esse, mulher? Eu ia fazer a mesma, perguntou você Quem é estudo? Quem é estudo? Eu não sei, não Onde é que eu estou? Eu, lá, sei Eu quero ir no banheiro Vamos na copa, né? Mulher, vamos para o banheiro Aí lá no banheiro a gente fica Só olhando para o zão bonito, né? É Adoro, 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 adoro Adoro Tá solteiro? Tô Deixa eu lhe apresentar uma amiga minha? Não, tem que ser bonito Se for feio não quer não Se você continuar a querer me prejudicar Eu vou chamar a Polícia Federal para você Ela não anda, ela desfila Quando chega na festa Arrasa na pista A galera olha, todo mundo quer pegar Mas ela tá de boa, só querendo dançar Ave Maria, aí pisa no pé, viu, gente? Mulher, como é que você aguenta, hein? Já não baixe os calos que essa sandália bota ainda mais esse outro pisando É verdade Volta Venha para o claro, chegue, homem Como é seu nome, hein? Júlio Porque você já vem me agarrando Eu lhe dei cabimento Não, peraí Então pronto Chega direitinho, viu? Não, tem que agarrar Tem que agarrar chegar direitinho agora Direitinho, certo? Peraí, já errou isso pra você Peraí É, dispensa essa racha, homem Peraí, já tô com o outro aqui Tem calma? Isso, dispensa Pronto E aí, tudo bom, amor? Tudo bem Tá solteira? Sou E aí? O que? Vamos sair? Saiu todo mundo Nem assim não Homem tem estilo Você chega Ei, que é um sorvete Ou então, ó Pra impressionar Ei, que é um subway Já vê isso? Deixa quieto, Jesse Não sabe nem o que é subway Sim, você quer lanchar ali? É, subway É, ela é cara demais Dá certo, homem Você pode ir pra você bolzão, não Você vem pra festa liso, ué Não, tem Não, mas É cara, tem dinheiro aqui pra você bolzão Ah, ele me deu 20 reais Que tá aqui Eu quero mandar um abraço, pode? Pode Eu quero mandar um abraço pra aquele homem ali de laranja ali que é meu tio Um alô para os meus telespectadores Um beijo pro meu pai e pra minha mãe Tchau, até amanhã Como é seu nome, meu rei? Ó, Jesse tem a coroa Meu nome é Lucas É o quê? Lucas Depois vai Lucas Você não se lembra de mim, não? Não Lucas, eu acho que eu fiz em Sissi Sabe o que eu sei imitar? André Luvin, posso cantar? Ah, meu Deus Vai jogar gelinho com sabor Desprezinho vai virar receba Vai aprender a dar valor Outra música, outra música Aquela, aquela 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 360 É fácil desprezar Difícil de esquecer Outra, outra, outra Parei meu carro no sinal Ela me deu pó Vou arranjar um jeito e falar com ela agora Peguei meu celular Não entendi Repita de novo, por favor Parei meu carro no sinal Ela me deu pó Vou arranjar um jeito e falar com ela agora Peguei meu celular Repita de novo, por favor Não tire, pelo amor de Deus Ah, coisinha ruim Só em eu me lembrar da doutra cabeça Diga aí Sério mesmo, sério Você trabalha com o quê? Eu só estudo É? Ah, pô, estude Onde estudar, que na música não dá não Só em eu me lembrar da doutra cabeça Você tá grávida? Tô E você é o pai Eu sou o pai? Eu quero pensão, viu? Mas eu quero usar o DNA E é sua cara Como é que é minha cara? Tipo até um desgosto Você teve um desgosto? Porque eu disse Eu não acredito Vai nascer feio assim, não Eu assumo É meu? É É meu? Infelizmente Não, infelizmente? Vai nascer feio, já Eu tô usando um calho pra Com uma batatinha ou? É, pelo menos uma batata Pouco, senão eu vou perder o menino, viu? Agora Eu boto o tesouro em você Você tá sabendo Você nojenta Você tá se escondendo de quê? Olha, você é o que dele Namora Você é doida, é? Bota a pérola Tá endoidando, bota Tá endoidando Olha, que joelho Valeu, Lando Como você, ela é mulher Que mulher de sorte é aquela Cadê ela? Mulher, vem aqui, chega Mulher, você tem sorte demais Mulher, Lando, é lindo Lindo demais, homem É Lindo é o que ele tem no bolso E o que é que ele tem no bolso? Dinheiro, olha ali, olha Quem disse que aquilo é dinheiro? E é o que? Eu não sei o que, olha aqui já Isso é o dinheiro Ela não, um conselho, vai lá Uma loira, ela diz que isso aqui não é dinheiro não Bota a pérola, tá endoidando, bota Tá endoidando Deixa eu corrigir você Eu pensei que era um menino, homem é bosta Peraí, peraí, o que é que é isso? Deixa eu procurar O que é que é isso? O que é que é isso? Eu faço imitações Eu faço imitações É Você tá imitando o que? Silvio Santos E é? Silvio Santos Baila pra saúde Diga o artista É Diga o artista Edson Ele tem uma voz meio fanha, né? Sua gente É um cabelinho de emo, né? Você tem cuidado na sua vida Assim Olha a pessoa Olha a pessoa, não sei não Não, tem uma pessoa famosa Gente, não é famoso não É o cara do Fiat 1 no homem Ele é? É Olha, hoje eu converso com ele Eu brigo o Jets, ele vem com o Marília E a Gabriela briga outro Pronto Pica a pau, imita Vai sair no que que é isso? Vai não É no Jornal Nacional Ai Ahá Ai, ei, ei É isso, homem É o Glu Glu, é Não, era pra ser Sérgio Malano Mas o Gugu, ele faz Eu acho que ele faz mais ou menos assim Cinco reais pra fazer caridade, rapaz Imita quequerine, vai Pronto, você vai fazer a matéria Gerson Não é fuxique não, é quequerine Entrevista alguém, pronto A gente tá fazendo uma matéria do São João E aí, vai dançar com quem hoje? Ah, então não é com você, velho Claro, porque eu não gosto Gosta Quem não gosta? Daí, amarrado em nome de Jesus Gente, vocês estão fazendo o que aqui? Mesmo que você, você não fez? Então, velho Eu tô aqui sendo feio, homem Ninguém é, homem Quer sim, quer quer o povo Quer querendo, o povo é doido por você Conversa, homem Essa mulher é louca por você Doida, mas eu não curto mulher, não Mas ela curte Quer quer ir? Quer quer ir? Coisas do buraco, Gé Buraco, TV, TV, buraco Mulher, que momento pra revelar, mulher Meu Deus do céu, porra é tudo maior Isso é que é amigo, viu, gente? Eu vou até ficar por aqui A ver